Nossa, a Emília se apaixonou Vou andar de bicicleta com o Truffaut E essas coisas de desatenção De ficar em um lugar e ir pra outra dimensão Vem me abraçar Quero ver o sol É difícil de aceitar Ter você tão longe de mim A mentira que Júlio contou Que um dia é a antiguidade que leu o trouxe Dezessete anos e um verão Tentando falar inglês por diversão To be or not to be Vem me abraçar Quero ver o sol É difícil de aceitar Ter você tão longe de mim Vem me abraçar Quero ver o sol É difícil de aceitar Ter você tão longe de mim Eu sei, eu sei, eu sei Sim, 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 sim Até você Tão longe de mim